Eu vi um vídeo muito bom hoje É da... Não tem noção que ia estar gravando Por isso que eu estou contando isso Tinha um triângulo, ele estava muito rápido Descendo e subindo com certeza Um triângulo, ele te aperta Ai braço, ele estava lá tocando É na sola da boca É na palma da boca Você é muito mais louco Eu não sei Ele está vendo um vídeo de triângulo dançando Tá na tela agora Não sei mais de país Então, tá na tela, tá na tela A gente estava escrevendo um vídeo A gente estava escrevendo um vídeo Agora é papapã Papapã Parece, tá? Juiz parece Aquele quando o painel está rodando Não, ouve Eu não vou nem mais contar Eu vou começar E bem-vindo ao Vice-Chic E a gente vai continuar com o Crash Isso Isso Traduí-se É... Estrada para o lugar nenhum Essa parte de... O que? Eu não parei de jogar Gasta o seu tempo com um aqua Urubu gato Não é urubu gato Eu não lembro como uma palavra É... Urubu bato Ali eu gastei tudo Igual você falou Urubu bato O que você começou? Urubu bato Claro, mas eu parei muito no vídeo Espero que não tenha sido você Só fazia... Acho que o vento leva a gente pra gente pôr Parece que está ventando bastante Eu acho que... Não, não tá Só devia te parar O vento te levou Viu? 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 Ficou bem mais fácil Você tinha morrido no primeiro pulo Mas ok Viu? Ficou bem mais fácil Você tinha morrido no primeiro pulo Mas ok Acabou Não Ai você tá falando Não, você tem barro Os outros Vai Que possível Eu não tava jogando Crash Todas em casa Eu aprendi Não, é impossível Eu vou pra casa mais fácil Desculpa 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 Qual que pula mesmo? Ah tá O bolinho Tôvamos jogando isso a meia hora atrás Não esquece Qual que pula Cuidado Isso Cai 33 Ela é uma salvação nesse tipo de jogo Ué, a gente começou com 31 Ah é, pegamos vida É um bom final Nossa, que infeliz Mas tem gelo E um javaí Deus E um porro Deus, é a porcão Sério Se você consegue pular nessas cordas e voltar Eu não consigo fazer isso Ele tem que deixar morrido, tá? Ficou parado ali no ar Como? Tenta não morrer Não tenta pegar todas as cartas Eu não tava pulando bubaca não Não Eu irei seguir jogando Ó, agora vai começar a gente a tartaruga maluca Ó, as tartarugas são piores problemas meu filho Não 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 Pena que eu não peguei o bônus Claro, é pra gente não somar, vai que a próxima faz um renover Ah, é impossível Aí a gente não é Eu lembro que não era tão difícil a próxima não Mas é 33 vidas aí a gente não gasta Ah, eu sei qual é Dá Ah, é Tô menos agora na certinha né Eu deveria cantar Sony de novo Não Você se concentra Poxa, mas eu poderia cantar do outro desenho agora Canta? Você tem uma música nova Não é 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 nova Ele é Velói Ele é Eu tô pulando muito Você começou muito grave Ele é Velói Sonic Oris Tá vendo que tá ocorrendo na tela É um Oris Oris Tá lá Na tela do jogo Crash Oris Crash Oris Crash Oris Agora vai Pegue o Crash Oris Pode cantar Ele é Velói Crash Oris Crash Oris Crash Oris Crash Oris Crash Oris Não, foi Já passou porra Não, vai Não, não Já tava vendo a caverna Não, não Já tava vendo a caverna Deixou de Olha, o simulador Tá ferrando o que ela tá fazendo Já tá vendo a caverna Não, compra a placa de captura pro Vou comprar E compra o Playstation 1 Que é o meu Não existe mais Tô com saudade do meu problema Eu joguei em uma casa de dois andares Ele não explodiu no chão Ele ficou lá parado E funcionou? Não Eu não tinha coragem de conectar na tomada pra ver Não ia estar lá funcionando Até hoje me esqueci Mas choveu no dia Chudeu em cima Ah, esse é o pior dos problemas Sim Eu joguei lá assim Acho que eu vejo E eu vejo bem em cima dele Pronto Pronto Parte do negócio não dá É É É É É Porque ele não é veloz Passei vir naquela hora que ela Vem na caverna Já tava lá dentro A pedra A pedra nem aceitou que tinha te matado Ó Se for no outro lado Eu já fiz a velocidade Lembra da minha última vez? Não Porque se for no outro lado Não Mas agora consegue Olha o que fazemos Boa Ó, vamos ver Ah, é É Um checkpoint E era um bug regulador E aí era impossível Passar aqui Poxa, foi tão bem Porque já aconteceu isso Eu já joguei o Sonic Adventure em um regulador E aí Não sei se você não aceitava Não Tinha uma partinha impossível passar na manga Só ele tinha que passar com o Spin Dash Só que o Sonic não ia Eu freiei no ar pra ir pro lado Agora vai Não vou ficar perdendo tudo nessa fase A gente já perdeu vida nessa fase aqui Teve uma travada mesmo Não te ajudou não Te ajudou Te ajudou até mesmo Meu Deus Você freou Não vai mais rápido Porque ele não é o Crash Isso Ele é velho É É É 29 29 29? Isso Obrigado O bom lugar tá toda nida Não não Mas eu acredito no barralho do meu amor Eu falei de você Eu também freiei Meu Deus do céu Só que você morreu Fala que essa fase é um absurdo Meu Deus do céu Só que você morreu É Essa é a pior parte É No final eu quero com cadeiras Eu tenho tudo Não mostraram essa vez Tá Não sei eu 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 Como é que eu parei Eu é 20 alguma coisa de dia Se eu for a palavra 28 eu sou muito Um O que é de federal Mas você é louco Você vai perder mais uma vida Você vai perder mais uma vida Você vai ter 27 27 que tá agora 27 Já ia pro lado errado Viu É Se eu for a hora Ele me mexiu né Porque dava o olá pra ele O olá pra ele O olá pra ele Ó Qualquer coisa que eu tiver acabada nas idas É Start Mais select Pra gente Voltar na primeira fase E pegar mais Como é que isso acontece com eles E não Nossa Tinha um vídeo pro outro Olha que ela que dividiu E aí no outro Está lá 30 vídeos 30 Porque a gente gravou tudo No mesmo dia É... Como? Nem pra farmar a vida dela, né? Não Tipo, aquelas três caixinhas não tá mais Que ferra as antenas Porque você tenta... Abraçar elas Isso Isso, pra lá você parar Isso Pra lá você tá querendo tudo Bebando tudo no Crash Você beba só você, você foi o que foi mais longe Não Não consegui Eu não quero justiça Eu não quero justiça Bom que eu vou cair só em você Favaca Não dá mais Você vai conseguir, você vai conseguir Não vou, isso é uma ameaça Eu tenho tempo, vai conseguir Eu não consegui Será que eu consegui? Agora é só Agora é só Favaca Não acredito que a gente vai perder tudo aqui Olha lá Céu já vem, olha Não tá, eu vou perder aqui Igual eu tô me perdendo Calma! Agora eu vou conseguir Na última vez deu certo Agora você vai Ah... Só pra ganhar mais vida, essa Um, dois, três, ele é o Sonic e o Ouriço, já foi, já passou por nós, Crash e o Ouriço, Crash e ele é o raio laranja, Crash e ele é o raio laranja, mas de norte a sul, Eu não quero atrás, você foi mais longe, tinha que ter continuado, ele é o mais relógio que há, vou cantar na surda. Ele é, relógio, Crash e oi, já foi, já passou por nós, Crash e oiço, Crash e oiço. Me ajudou, obrigada Eu falo que eu saio de aquela banca, eu poderia cantar aquela banca Uma banca, tacando a emenda Última tentativa e vai Falou me Celebrate Trust me and will escape From the city Tá bom, me pinto de vez Tá bom, só a última Se não a gente terminou Ele já passou o tempo Não é? Minhas Não canta Não canta Não canta Eu não canta Mais crespo, meu Não canta Meio É Não canta Não canta Mais crespo, meu Tchau, tchau!